E aí pessoal, vamos começar nossa aula de hoje? Vamos! E Sara, tudo bem? Tudo bem! E o que nós vamos fazer hoje, Sara? Hoje a gente vai fazer a escrita parte 1 Escrita parte 1, de qual página? Da página 60 60, então 60 e 70 Se você não conseguir 70 de novo 60 é de sentar Você senta Não entendeu a piada Não entendeu nada No Brasil a gente falava Quando eu falava 60 É que era pra você sentar Você senta Se senta Bom, vamos lá Página 60 Não, 60 60 parte 1 Perdão, estou viajando aqui É Frase número 1 Bom, a Sara vai estar lendo as frases pra gente aqui E a gente vai Eu vou escrevendo aqui no caderno Vai fazendo a tradução também, né Sara? Bom, vamos lá Lê a primeira frase pra gente Sara, por favor Chachô, fudim O que é chachô, fudim? Fudim é a esposa Chachô É o dono da firma Dono da empresa Chachô, fudim Então é a esposa do dono da firma Que ela também é uma dona Então vamos lá Chachô O chá é aquele chá do chakai, né? Que você faz um ne aqui Yantzuchi É Que você tem a leitura chá E o chô É aquele do nagai, né? Que daí fala do cargo Aqui é Chi O yo pequeno Chô Chachô Aí agora a palavra que a gente está aprendendo Fudim Você faz um ni Que é o otô, né? E o hitô aqui, né? Aqui você tem o fu E aqui o jin Que é a pessoa, né? Hito Fudim Chachô Fudim Então A esposa do chachô É a A chachô Chachô É que ela é a dona também, né? Chachô, fudim Chachô Bom, vamos lá É Frase 2 Nando mo Shippai suru Nando mo Shippai suru Que que seria isso, Sarah? Nando mo Shippai suru Fazer Muitas vezes Muitas vezes, né? Várias vezes, né? Então vamos lá Nando O nam Você faz um i aqui Um iti Coti aqui primeiro Desceu Subiu pra esquerda Nam O do Aqui Isso aqui Desceu aqui E um nu Aqui embaixo Nam Do Mo Que é Quer dizer várias vezes Que que era mesmo Shippai Faz um no Ichini É um hito aqui, né? Aqui é o Shippen Pequeno E o Pai É o Yabureiro, né? Faz um Kai aqui No Ichi E o Me Aqui Que é Pai Shippai Nando mo Shippai suru Suru Então Falhar Várias vezes Fracassar Várias vezes Frase 3 O que que está escrito aqui, Sarah? Kiyo Ushinal O que que é Kiyo Ushinal Cada pessoa tem Pé Você dá pra retirar O que que aconteceu com ela? Desmaiou Desmaiar É Desmaiar Ou perder a consciência Pode ser também Kiyo Ushinal É que é o Perder E aqui É a consciência Na verdade Nesse Ki É que está representando A consciência Então Ki No Ichi Ni No terceiro Aqui você desce Sobe E o Me Aqui, né? Aqui você tem o Ki Kiyo E agora O Ushinal Que é o No Ichi Ni Hito Aqui dentro Ushinal E você tem a leitura Ushina U U Beleza Frase 4 Vamos lá Pode ler, Sara? Não lembra? Não Não Essa aqui está fácil, hein? Como é que fala Fila Em Em Assim, de enfileirado, né? Urezo Urezo Ficou como? Urezo Gatsuzuku Urezo Gatsuzuku Aqui é a fila Está vendo aqui E está falando Que é o que? Kiyotsuzuku O que está acontecendo Com a fila? Ela Continua Continua Urezo Gatsuzuku A fila Continua Então Vamos lá Lembrou, viu? Se você fazer uma Forcinha Lembra Gyo É o É o Iko, né? Só que aqui Ele vai ter a leitura Gyo Gyo Gatsuzuku Vamos lembrar dele Você lembra? Como é que é? É o Itohen Itohen E o Uru Uru Muito bem Tuzuku Aqui é Tzu É outro Tzu Aqui também Contenta E fica Zu Ku Tuzuku Gyori Gatsuzuku A fila Continua Frase Cinco Vamos lá Takayama Gatsuranaru Ah, Gatsuranaru Muito bem Lembrou? Vamos lá Takayama Gatsuranaru O que é a tradução? Mesma coisa do enfileirar As Montanhas Grandes Altas Altas Enfileirar Enfileiram-se Né? É É a cadeia de montanhas altas Né? Mas é Enfileiram-se Montanhas altas Enfileiradas Então Takayi Kandi que a gente já sabe Takayi Takayi Yama Takayama Ga Qual que era a palavra? Tsuranaru É o Kuruma Yushin 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 Tsura E Tsura Aí tem o Naru, né? Na Ru Tava na dúvida aqui Tsuranaru Então Então as montanhas altas Enfileiram-se Frase 6 Vamos ver o que a gente tem na frase 6 Senkyoni Yabureiro Senkyoni Yabureiro O que que seria isso? O que que é o Yabureiro Nesse caso aqui? Perder Perder Ser derrotado E o que que é o Senkyon? É a eleição Eleição É quando vai votar pra presidente Pra Pra prefeito Que vai escolher As pessoas vão lá votar Então perder a eleição Ser derrotado na eleição Senkyo É o Erabu aqui, né? Faz esse aqui Ko Essa parte aqui Esse traço Corta ele primeiro Queria ser presidente É Aqui não tá falando qual é o cargo Mas tá falando que perdeu Era uma eleição Aí o Kyo É Tsuu Faz um Um Ichi aqui Um Ha E um Te Aqui dentro É Senkyo Esqueci de subir aqui Senkyo O Yopiken Opa Perdão Tava sem foco aqui, né? Senkyo Ni E agora o Yabureiro Que é o Kai No No It Meio aqui, né? É Yabu De Yabureiro Yabureiro Esse Yabureiro é de ser derrotado Perder Né? Frase 7 Vamos lá, Saras Frase 7 Vai lá, lê de novo Ninki no Renzoku Dorama O que que seria isso? Que que é Dorama Dorama Novela É tipo a série que a gente tá assistindo também É a Dorama Ninki no Renzoku Dorama Seria a continuação da novela famosa Né? Ninki no Renzoku Dorama É o Kanji de Hito mesmo Ki É o Ki de espírito Aqui, né? De ânimo, né? Ninki no Aí agora o Renzoku É o Tsuranaro aqui, né? O Kuruma Shinyo É, só que agora tem a leitura Ren E o Zoku É o Itohen E o Uru, né? Tá certo, Sara? Prestar atenção Tá Renzoku E agora a novela Do Arama Ninki no Renzoku Dorama E agora a frase 8 Já é a última É a última frase já de hoje O que que está escrito aqui, Sara? Ototottsuredatsu Isso Otottsuredatsu O que que é isso? Você sabe? Toda vez que você coloca alguém aqui O otto aqui é o marido, né? O otto É o marido Quando você coloca Quando você coloca to Tsuredatsu Quer dizer que está indo na companhia Dessa pessoa aqui Ou é ir junto Ou fazer junto Qualquer coisa que você vai fazer junto Com a pessoa que entrou aqui Poderia ser o ototo aqui Imoto Só que aqui no caso Aqui está falando otottsuredatsu É ir junto com o marido Ou fazer algo junto com o marido Na companhia do marido Entendeu? Então vamos lá É colocar o otto aqui Porque é o kanji Que a gente está aprendendo Faz o ni E o hito Aqui você tem a palavra Ot Tem o tetsu pequeno To Oto To Poderia ser qualquer pessoa aqui Aí agora o tsure Tsure Tem o re aqui Tsure E o datsu É o de ficar em pé Datsu É o tatsu Na verdade Mas a gente lê datsu Tsuredatsu Toda vez que então Que você usar essa expressão Nani Dare Dare To Tsuredatsu Né? É o que você está fazendo Na companhia dessa pessoa Beleza pessoal? É a parte 1 aqui Da nossa escrita Da página 60 Concluída Tá difícil né Sara? Legal A gente vai aprender A gente vai memorizando assim Conforme for aparecendo Na vida cotidiana A gente vai memorizando né? O problema é quando a gente Nunca ouviu a palavra E ouvi a primeira vez É Alguma pergunta Sara? Não Então ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau pessoal Sara Tchau pessoal Tchau O疲れ様 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 deês Tchau 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 Tchau